Olá, boa tarde pra você, quarta-feira, dia 6 de maio de 2015, está no ar a partir de agora Balanço Geral, programa da verdade, compromisso com você, aqui na tela da Quecor Cabralha, você no sul, extremo sul, sudoeste baiano, que acompanha a partir de agora o programa. Eu já disse, hoje é quarta-feira, 12 horas e 2 minutos, boa tarde pra você, que acompanha o programa no sul, extremo sul, o sudoeste do estado. Espera aí, seu Mário Souza, hoje é o retorno do Tom Ribeiro? Não seja por isso. Faça o favor, titular do programa. Vem aqui, Tom Ribeiro. Eu acho que tá bom você ficar do meu lado hoje, que olha o tamanho do sal. Eu tô botando, vamos aquele negócio do beijinho, como é que é? Esse negócio é muito chique. A gente está chique agora é assim, é só um, né? É, só isso. Tudo bem, Gil? Tudo ótimo, graças a Deus, Tom Ribeiro. Feliz, feliz, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana. Descansei um bocado, aproveitou, fez também uma cirurgia e me deu tudo. Eu tô bem, graças a Deus, mas feliz, e você sabe que isso aqui é verdadeiro. Você é uma brilhante profissional, conduziu o programa muito bem. Não dava pra assistir todos os dias, porque eu não podia. Mas na aburada, ó, Silmara tá tocando legal. Obrigado. Muito feliz pelo seu profissionalismo, parabéns. Ontem eu estava vendo alguma coisa nas redes sociais. Beijo pra você, sucesso. Claro que quando eu não estiver por aqui, é você que vai estar aqui. Volta e meia, o diretor inventa um negócio de uma história aqui. O diretor Marcelo Almeida inventa um negócio aqui, ele me carrega aí, né? Essas pontes aéreas da vida aí. Aí você vai estar aqui novamente. Até as posições da vida. Claro, claro, porque você é um excelente profissional. Agora, você não sabia disso. Marcelo Almeida, nosso diretor, ele tem um presentaço pra você aqui, pelo seu trabalho gigante, pela profissional que você é. Essa menina maravilhosa que ficou aqui. Recebe a flor. Receba a flor. Estou emocionada, gente. Obrigada, obrigada. Você quer falar, diretor? Quer falar, diretor? Ô, gente, eu tô feliz demais. O diretor não quer falar. Mas antes que o diretor fale, deixa eu fazer uma coisa aqui, Tom. Eu tenho que agradecer, na verdade. Claro, eu falei ontem ao seu Marcelo Almeida, que é o diretor executivo da casa. Tirando essas rosas. Ao Tom Ribeiro, que é diretor de jornalismo, porque assim, é o título de diretor de jornalismo, mas eu falo que as pessoas não têm noção do carinho, do respeito que você tem com os profissionais que trabalham com você. Mas eu quero agradecer. Na verdade, eu vou dividir esse buquê com toda a equipe, desde a dona Loura, a Marcelinha, o pessoal que ficou aqui no estúdio com a gente, os meninos nas ruas fazendo as matérias, acompanhando o trabalho. Vou dividir com o telespectador do Balanço Geral, que o seu Marcelo segurou minha língua esse tempo todo. Não deixou de ligar os números. Eu soube, eu soube, eu soube. Eu soube, eu soube. Viu, gente? Porque você, telespectador, vai saber que realmente é cada vez maior a audiência, e eu fico muito feliz com isso. Eu estou dividido com toda a equipe, claro, e em particular, Tom, com as pessoas que estão, que na verdade não fazem parte da equipe, são policiais que nos ajudam, o pessoal do SAMU que nos ajuda, corpo de bombeiros, a população que liga e diz, olha, está acontecendo isso aqui, que se torna repórter. Então, para cada um de vocês, obrigado. Seu Marcelo, obrigada mesmo pelo carinho, viu? Estou emocionada, gente. Foi uma surpresa, porque realmente emocionada. Eu sou apaixonado por Rosa. Eu sei disso, eu sei. Lá em casa a mulher não gosta de flores, mas eu amo flores. Você ama, que até costuma quintal, né? Não tem jeito que fica perguntando, quem é a fêmea aqui? Peraí, peraí. Só porque eu gosto de rosas? O que é que é isso? Que preconceito, hein? Eu até disse que iria passar faixa hoje para você, Dimit. Sil, obrigado, viu? Eu é que agradeço. Obrigado, obrigado de coração. Diretor, parabéns. Esse é o reconhecimento do nosso diretor geral, Marcelo Almeida, pelo trabalho bacana. Obrigada. Ele que planejou tudo isso aí, né? Ele que planejou tudo isso aí para trazer essas rosas maravilhosas em nome de toda a equipe. Não chora que você vai borrar a maquiagem. Não, eu estava chorando esse ano, hein? Não, e para de chorar, para de chorar. Eu estava chorando esse ano, hein? Não, não é para mim. Tem coisa que deixa a gente chorar. A gente chora aqui, né, Sil? Eu estava chorando demais esse ano. Obrigada, viu, Tom? Seu beijo para você, tá bom? Está brilhante para você não ser. E manda ver, porque você sabe do carinho e do respeito. Vamos segurar essa onda aí. Vamos segurar essa onda, tá bom? Obrigada, seu Marcelo. Um beijo. Agora vem cá, ó. Agora vem cá, ó. Bota a música para ela, ó. E o meu se entra, ó. Vai lá, vai lá. Aí, aí, aí. Então, eu estou chegando, Sil. Um beijo para você. Obrigado, obrigado. Obrigado aí pelos 35 dias que você ficou aqui conduzindo o Balanço Geral. Eu estou chegando com muita paz no coração, com muita alegria. Meio dia e seis, o Balanço Geral está ao vivo. Eu quero agradecer o senhor, a senhora, a você que me acompanha todos os dias. Eu estava com saudade da senhora. Estava. Eu estava com saudade do senhor. Eu estava com saudade de você. Matava pra caramba. Mas com muita saudade, pelo espectador, de você que me acompanha todos os dias. Sabe, a gente que faz jornalismo, a gente, a gente que, olha, eu estou tão emocionado que o João está dizendo assim, tem lágrimas descendo por aí. Eu já enxuguei as lágrimas, já enxuguei. Está tudo beleza. Então, assim, olha, presta atenção. A gente que faz jornalismo, a gente que faz comunicação, é comunicador. A nossa alegria é estar comunicando. Porque é o dom que Deus colocou na gente, é o talento que Ele nos deu. E o que a gente sabe fazer? Eu costumo dizer lá em casa assim, eu não sei fazer um banquinho de prego. Não sei de jeito nenhum. Trocar uma lâmpada é uma dificuldade. Mas estou aprendendo a fazer comunicação com os grandes profissionais que tem nessa casa aqui. E eu faço, e faço com muito carinho, faço com vontade. Eu tenho aprendido a cada dia. Eu entendo o seguinte, eu entendo o seguinte. Por mais chique ou simples que as pessoas sejam, elas têm sempre alguma coisa para nos ensinar, para passar para nós. Você concorda comigo? Eu sou um eterno aprendiz aqui. Muito feliz de estar de volta nesse período que nós tivemos de férias. Obrigado a compreensão do nosso diretor. Eu só ia ficar 20 dias de férias. É. Aí eu cheguei ali no hospital de Olhos Beira Rio. A doutora Larissa, um beijo para a senhora, viu? Doutora Larissa, que é a irmã aí do doutor Rafael. Olhou e falou assim, você precisa fazer uma cirurgia, filho. Você precisa fazer uma cirurgia urgente aqui. Então vamos fazer. Uma brilhante cirurgia, uma grande profissional. Um beijo à doutora Larissa. Obrigado ao meu diretor aqui da TV por ter nos liberado nesse período. O fato é que eu estava morrendo de saudade de você. Balanço Geral com Tom Ribeiro.